Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos falar sobre mais um componente muito interessante e pouco comentado, que é o famoso GDT, a sigla em inglês vem de Gas Discharge Tube ou em português também usamos centelhador a gás, é esse componente aqui que a gente já viu em uma série de equipamentos por aí e muita gente não conhece os detalhes dele e onde pode ser usado. Ele tem também outras aparências, pessoal, não somente essa, essa aqui é uma aparência clássica, né? Muito comum ver esse modelo, mas você tem modelos de diversas aparências com dois pinos, dois terminais ou três terminais em alguns casos e também até versões SMD, versões minúsculas SMD ou versões bem parrudas, né? Então o que que é esse Gas Discharge Tube onde ele é usado? Basicamente ele é um componente de segurança contra surtos de tensão. Aí você questiona, poxa, mas isso não é o varistor, o varistor já não faz isso. Sim, o varistor, não só o varistor, mas existem vários componentes que fazem proteções contra surtos e transientes, porém cada um atua de uma maneira. Esse daqui, ele tem algumas características importantes de proteção em equipamentos que ficam, digamos, sujeitos a receberem transientes, surtos de alta tensão. E muitas vezes o o varistor trabalha em conjunto com ele, há circuitos de proteção em que você encontra vários tores, alguns diodos específicos para conter surtos e também os GDTs ou os centelhadores a gás, ok? Que é o nome dele. Basicamente ele é uma unidade que tem uma cápsula de cerâmica, dentro dessa cápsula você tem um gás, geralmente é um gás nobre, aquela tabela periódica, você tem aquela relação de gases nobres, geralmente é um daqueles gases, dependendo da aplicação, dependendo das tensões. Ele tem como característica uma determinada tensão aqui limite, a gente chama de tensão de breakdown, é a tensão que ele dispara, ok? Essa tensão pode ser tão baixa quanto 100 volts, 200 volts ou altíssima, como 1000, 2000 volts. Então você tem no datasheet desse componente, você tem uma tensão de breakdown mínima e uma máxima, naquela faixa ele vai operar. O que acontece quando ele opera? Naturalmente, se eu medir aqui, ele tem uma impedância infinita quase, uma impedância da ordem de giga ohms, na ordem de 10 giga ohms, alguma coisa em torno disso. E tem também uma capacitância baixíssima, abaixo de um picofarad. Isso permite com que ele trabalhe com frequências muito altas, por conta da capacitância baixa, ele pode trabalhar rapidamente com um sinal de altíssima frequência, altíssima tensão, um surto, ele responde muito rápido por conta da capacitância, além de não influenciar no circuito que ele está pesando, né? Você pode colocar ele num circuito, circuitos de telecomunicações externos, por exemplo, que precisam trabalhar em lugares que têm condições de receber surtos, por exemplo, de uma indução de um raio. Um raio gera um campo eletromagnético que pode gerar uma indução e queimar um circuito. Ele recebe aquilo ali sem atrapalhar o circuito, porque ele tem uma capacitância baixíssima e dispara aqui, evitando o problema. O que ele faz quando dispara? Ele conduz o gás aqui dentro, fica ionizado e ele conduz de um lado para o outro, desviando aquela tensão elevada para o retorno ou para o terra, dependendo da conexão, ok? Então, é um elemento de proteção e funciona dessa maneira. Entrando, colocando esses terminais aqui praticamente em curto, uma resistência muito baixa e desviando aquele surto, aquele transiente, protegendo o dispositivo que ele está conectado. Nós vamos fazer uns testes aqui, mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece placas profissionais aqui para o canal, continua com a promoção de dez placas por cinco dólares. Basta você preencher aqui os dados e se você for a primeira compra, você tem um cupom de cinco dólares, portanto, paga apenas o frete. Clica coat now, já diz o número de placas, até dez placas por esse mesmo valor e ele rapidamente calcula o seu custo de frete, aplica-se o desconto e o custo das placas vai ser zero, placas até dupla face, dez por dez. Ok? Voltando para o nosso vídeo, para poder, digamos, avaliar, é uma forma de testar o GDT, seria colocar uma tensão aqui acima da tensão de ruptura, para poder verificar se ele está conduzindo ou não, ok? Testar ele na prática, sem ter um equipamento que gere alta tensão, com multímetro, por exemplo, é um pouco mais complicado. O único que você pode testar é verificar se ele não está em curto naturalmente, né? Mesmo daqui pra cá, tem que ter uma resistência tendendo ao infinito. Isso já diz que ele não está em curto, mas ele pode não estar bom também. A gente não sabe se ele tem alguma rachadura, visivelmente aqui ele precisa estar lacrado, né? Ele pode não estar funcionando. Então, é bom fazer teste com alguma fonte que gere alta tensão. Nós vamos fazer aqui esse teste, ok? Então, a primeira, expressão visual. Segundo, a medição de resistência aqui não pode estar em curto. E a terceira e última é a avaliação da alta tensão. Esse modelo aqui, por exemplo, é um modelo da série AC120, que é utilizado em redes elétricas de 120 volts, né? 127 volts, 110 volts. Por quê? Ele tem uma tensão de ruptura, a gente olha aí no datasheet, na faixa de 250, 260 volts, ou até um pouco mais. Dependendo que ele tenha um range aí, né? Entre mínimo e máximo dessa tensão de breakdown. Significa que se tiver um pulso acima de 250 numa rede de 110, ele já atua. Ele já protege o circuito. Está excelente. Ele está bem dimensionado. Então, esse aqui é para essa faixa. Esse aqui também, ele tem um outro código aqui, H20, H230D. Ele também é para uma rede de 110 e a tensão de ruptura dele está na faixa de 230. Esse aqui diz qual é a tensão de ruptura, 230 volts. Esse aqui não diz, ele diz que é AC120, mas tem que olhar lá a especificação dele. Também está nessa mesma faixa, um pouquinho acima desse daqui, ok? Então, quais são as aplicações? Você utiliza ele em fontes de alimentação, entradas de fontes de alimentação, circuitos externos que vão trabalhar em ambientes externos, que possam ter facilmente a indução de energia de raio, por exemplo, equipamento de proteção contra raio, ele pode atuar. Não que ele vai proteger de um raio cair no equipamento, mas a indução que esse raio que caiu próximo a ele, próximo a um para-raio que seja, ele pode gerar um campo tão forte que ele induz uma tensão altíssima e danifica o equipamento. Mesmo que o raio não caia ali, tão próximo ou em cima do equipamento. Claro que se cair ali, ele vai destruir, mas é por conta da indução que ele gera. Então, ele protege nessas situações. Esses equipamentos externos, equipamentos de telecomunicações, muito utilizados também, e em geral, equipamentos sensíveis, que podem utilizar-se dessa propriedade aqui. Normalmente, em fontes mais simples, a gente vê alguns varistores. Em fontes mais sofisticadas, você pode ter varistores e GDTs, centelhadores, juntos, no mesmo circuito de proteção. E em alguns casos também, em réguas de distribuição de energia, eles podem estar presentes também. Então, não são, digamos assim, componentes muito caros, mas tem a sua aplicação específica para esse tipo de situação. Bom, pessoal, algumas características importantes do GDT. Vamos fazer aqui um gráfico. Você imagina que aqui é a tensão, aqui, nessa altura aqui, é a corrente, e aqui é o tempo. O que acontece quando nós atingimos as tensões de breakdown com a corrente, com a tensão? Vamos supor que a tensão, aqui seria assim, uma linha de zero, né? O que acontece com essa tensão? Ela começa aqui, vamos supor, começa a subir, 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 e vamos que aqui seja a tensão de breakdown, nessa altura aqui, que seja aqui 250 volts. Atingiu a tensão de breakdown, ela despenca razoavelmente e permanece baixa durante o problema, né? Durante o surto. E o que aconteceria com a corrente, nesse mesmo momento? A corrente, ela seguiria aqui, baixa, né? No zero. Porém, quando desce o pico, ela subiria aqui e permaneceria alta e crescente. Então, essa aqui é mais ou menos a resposta de corrente e tensão de um GDT. Tensão veio normal, deu um pico, vamos que tenha sido o surto, passou daquele limite lá de 250 volts ou 500 ou 1000, dependendo do modelo, e ela despenca enquanto a corrente sobe assustadoramente e ela vem para um nível aqui próximo a zero. Então, essa aqui é, digamos, a resposta do GDT no caso de um surto. E, para lembrar que o símbolo dele, que você enxerga aí nos esquemas, são alguns diferentes, mas um deles seria mais ou menos assim. Tem uma setinha aqui, aí tem uma outra setinha aqui, aqui. Esse aqui seria, por exemplo, um dos símbolos do GDT. Ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer aqui algumas experiências. Eu tenho aqui comigo o nosso megômetro, eu já fiz o review desse megômetro da Unity, é o T501A, quem quiser conhecer ele melhor, tem um vídeo aí no canal, já tem tempo, que eu fiz. Ele serve para medir isolamento, a gente mediu isolamento de transformador, isolamento de motor, para medir isolamento. Ele mede altíssimas resistências. Qual a vantagem de eu conseguir medir um GDT com esse equipamento? É porque ele gera, esse aqui gera tensões que vão de 100 volts a 1000 volts em uma determinada escala. Então, tem outros modelos maiores que geram até 2000 volts, 3000 volts aqui. Esse aqui vai até 1000, mas isso é mais do que o suficiente para esses GDTs aqui que a gente usa em eletrônica. Então, a gente faz um teste em 100 volts, vê se ele conduz. Depois faz em 250, vê se ele conduz. Provavelmente vai conduzir, né? Depois em 500, etc. Acima aqui já, já iria no máximo até 1000. Mas os nossos exemplos aqui não vão precisar de tanto aqui porque são componentes que se usam na nossa rede convencional. Então, eu vou ligar aqui. Vou tentar dar uma aproximada. Ver se a gente consegue ver aqui a escala. Deixa eu ligar. Vamos ver aqui como é que vai ficar melhor para... Ok. Eu tenho aqui duas duas garras na ponta. Vou colocar esse aqui que é o de 120 volts. Desculpa, é o para rede de 120 que deve ter uma tensão da ordem de 160, 260, 200 e alguma coisa. Acima de 250. Eu acho que 250 ele ainda não vai chavear, não. Vamos ver. Vamos testar aqui. Então, vamos colocar ele aqui de uma forma mais visível. Eu vou colocar primeiro em 100 volts. Vou pressionar o teste. Ok. Ele conseguiu colocar 107 volts entre os terminais e não disparou. Ele está dando uma resistência virtual aqui maior que 110 mega porque essa é a escala de 100 volts é o máximo que ele mede. para medir resistências maiores ele mede aqui para cima. Vamos tentar 250 volts agora. Ok. 250 volts. Está jogando 268 volts em cima dele. Ele não chaveou. Ele está colocando quase 5 giga aqui. Medindo quase 5 giga de isolamento. Portanto, ele suporta 268 volts. Agora, provavelmente agora ele não vai suportar. Vou botar 500 volts. Que aí já é acima desse limite dele. Ok. Já não suportou. Ele caiu para 107 volts. Ele está com 0,08 mega ohms de resistência. portanto, ele abriu aqui. Na verdade, ele fechou o contato. Ionizou o gás e fechou o contato de um lado para o outro derrubando aqui a tensão. Eu vou tentar diminuir a luz aqui para a gente ver lá dentro uma luminosidade que é justamente o gás ionizando e centelhando lá dentro do componente. Dá para ver através ali daquela cerâmica ali do corpo dele que é um pouco translúcido ali. Ok. Deixa eu tentar ver se eu reduzo a iluminação. Bom, pessoal, não sei se foi possível ver no escuro. É realmente difícil, mas de qualquer forma ele acende aqui levemente a uma cor alaranjada que ele está centelhando internamente. Agora vamos ver esse outro modelo aqui que é o H duzentos e trinta U que pelo como já diz ali é duzentos e trinta volts a tensão de breakdown dele. Então nós vamos primeiro testar com cem volts passa normalmente cento e sete agora vamos testar com duzentos e cinquenta já armou duzentos e cinquenta passou cinquenta e cinco volts zero vírgula zero quatro mega ohms de resistência. Tanto esse aqui está mais sensível do que aquele já em duzentos e cinquenta volts ele já bloqueia. Ok? Bloqueia fazendo obviamente a continuidade aqui interna entre os terminais e protegendo o dispositivo. Ok, pessoal? Então, basicamente, é um componente simples, é fácil de usar, a conexão dele normalmente vai similar a conexão do varistor, ou seja, ele vai em paralelo na entrada da tensão, a tensão pode entrar aqui, ok? Normalmente pra cá tem algum tipo de resistor, algum circuito pra absorver ou desviar aquele curto pro terra pra ter uma carga pra você não botar a rede diretamente em curto ou até mesmo um fusível que possa queimar quando ele faz isso. Uma coisa interessante é que o desgaste dele é muito pequeno, ou seja, ele dura muito mais do que um varistor, vocês sabem que o varistor quanto mais ele é, digamos, acionado, ele vai perdendo a sua característica e se ele for repetidamente acionado, ele vai se danificar, então ele precisa ser substituído. Portanto, é um equipamento que tem algum componente que tem uma durabilidade relativamente baixa se você tiver um grande número de surtos na rede. Tendo um surto muito forte, você pode danificar definitivamente o varistor. Ele está lá pra isso, pra você não queimar a fonte ou dispositivo e poder trocar o componente sem maiores prejuízos. Já esse dispositivo aqui, ele dura muito mais, porque ele pode fazer isso aqui inúmeras vezes e ele não perde característica a, digamos, em uma utilização muito maior que ele permite do que a do varistor. Lembrando que, como já disse, ele pode ser utilizado em conjunto, em alguns circuitos mais complexos de proteção. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria falar, é um componente simples, não tem muito o que explorar, além das aplicações que eu já comentei e dos diversos modelos, se você for usar um no projeto, vale a pena pesquisar. o tipo que existe, podendo ser desse formato tubular aqui, um formato que não tem terminal, que você solda aqui diretamente e formatos SMD. Sendo que tem uma recomendação importante do tempo de soldagem, para não danificar aqui o produto, ele precisa ser soldado de uma forma rápida, geralmente entre 4 e 5 segundos no máximo, com a temperatura baixa e a solda rápida para não danificar durante esse procedimento. alguns deles podem ser danificados nessa situação. E também lembrando que eles permitem, eles têm capacidade de trabalhar com tensões altíssimas, tensões de surto e correntes bem altas também. A corrente é uma das especificações dele, geralmente da ordem de dezenas de ampere em alguns casos e alguns amperes até 10 amperes para os componentes de menor porte. Mesmo assim, é uma corrente muito alta considerando que a tensão é muito elevada ali. Então ele trabalha com correntes altas, tensões altas e faz uma proteção efetiva. Ok, pessoal? Bom, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar no like e se inscrevam no canal que é muito importante marcando lá o nosso sininho de notificações para receber aí as novidades dos próximos vídeos e até o próximo vídeo. Um grande abraço. e aí e aí Obrigado.